Mas qual é as armas? Todas, todas encaixam com a da Pro League, todas encaixam com a Cobalto, né Drizzy? Não, é... Não é rubi. Não, não é rubi não, é uma dourada. Não, é uma dourada lá. É linda. É linda a camufagem, é linda. Nossa, eu jogo pra lá. Mato muito mais. Ai, faz uma diferença enorme. Faz, ué, as armas douradas são muito mais fortes. Sim, aumenta 3 vezes o damage das skins compradas e o burro. Ah, o Nofax é muito batata, né? É, vai lá, vê se vai comprar a picareta de pedra cada dia de diamante. O Nofax acha que a gente ficou comprando arma porque é mais bonitinha. É, que mané, mano. É muito manézão, né, mano? É muito batatão. Obter e proteger? What the fuck? O que é obter e proteger, gente? É refém? Eles mudaram, não, é... Tomei tiro já aqui, caralho. Deixa vir, deixa vir que é nóis. Deixa vir que é nóis. Eu vou atingir. Eu fico muito batata de ponta cabeça. Meu cérebro não funciona. Ah, o Geometry Dash me precisa prender. Ah, achou, pilantrão. Achou. Pegou do térreo, pegou do térreo. Peguei, peguei. O cara achou que ia me gibrar. É Topazio o nome, Pati. Eu acho que ia me gibrar. Topazio, nossa, linda, linda. Topazio, linda. Sério, eu casaria com ela. Topazio? É. Topazio é verde, né? Não é, douradão. Opa, mandei banir alguém ali. No 100 queima, mandei banir alguém. Deve ter sido no refém. Não, não é refém, não. É... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Achou que podia se esconder de mim? Ninguém pode se esconder de mim. Nossa, que mentira. Oh, tomando uns headshots que eu nem vejo os caras, mano. Dando objetivo, velho. Dando objetivo? Segundo headshot que eu tomo sem nem olhar pro maluco. Oh, um termalitão aqui ia muito bem. Nossa, eu tava esperando ele botar a boca. Gente, qual o vídeo que o Série ensina mais o teclado do Xbox? O YouTube deu strike, mano. Não pode ficar ensinando a usar bot no console, não. Eu tirei, eu tirei. O YouTube strikeou ele. Ele falou, não, você não vai ensinar esse negócio aqui no YouTube, não. O site é meu e o que, mano. Mano, Geralt tá usando isso. Eu acho sacanagem, nego, saber isso e não compartilhar a informação. É só isso que eu quero dizer em minha defesa. Geralt tá roubando. Vamos roubar também. Geralt tá roubando. Então, eu acho que a informação tinha que ser disseminada. Isso eu concordo plenamente. Eu joguei horrores. Viu aqui, ó. Todo mundo no mouse, seus bichos. Mas então, eu acho que tinha que ser disseminado sim. Sabe por quê? Porque... O Gorsi devia fazer um vídeo zoando o Série, gravar um jogando no controle. Falando, não, galera, sabia que dá pra jogar no controle no PC? Não, é que o Série, o Série, ele devia ter tido culhão. Você devia ter falado comigo antes de apagar o vídeo. Eu não ia falar pra você não apagar essa porra, não. Eu ia... Você devia ter pedido pra mim. Caralho, eu sou o professor, meu professor. Não, não, não. Porque aí eu te... Você devia ter pedido pra mim, Série. Eu comprava treta com você, mano. Porque tem uma galera que tá usando o mouse e teclado na porra do console e tá fudendo o jogo, entendeu? E aí os batatão fica lá e você ensina, eles... Ah, você tá ensinando, não sei o quê. É o mesmo cenário pra todo mundo. Ao mesmo tempo que eu tenho que concordar que você beneficia quem tem dinheiro fazendo isso, né? Essa é a real. Mas não é muito caro também, Patrícia. É, você vai deixar a Razer rica, assim. Não, tá. Não, não... Mas pega qualquer mouse e teclado, filho. Não é Razer. Não pode ser qualquer um, não. Não pode ser qualquer um, não. Não pode ser qualquer um, não. É um score desse qualquer um aí. Tem que ser Razer. Tem que ser Razer. Ou seja, se você, Marcos, tá vendo esse vídeo agora e quiser patrocinar o Patif, entra em contato. Manda e-mail pra game.patif.gmail.com. Eu ensino os moleques a jogar no console com o seu teclado e o seu mouse. E fala assim, ó, só funciona no seu. Só funciona no seu. Só funciona no teclado da marca aqui, ó. Não vou ficar fazendo propaganda de graça, né? Então... E se você tiver um controle também, patrocina o mouse que eu vou falar. Ó, pra você que quer jogar melhor no PC, usa esse controle aqui. Só funciona com esse. Agora... Agora, dizem que, né? Até porque tem um mouse oficial pro console já no PS4. Dizem que é o futuro. Que é o futuro, é os consoles terem mouse e teclado também. Ó, pra jogar no PS4 aí... Queridos, eu... Não sei se vocês perceberam aí, mas o player da Azul atualizou. Atualizou. E o bagulho tá pica, hein? Dá pra dar zoom. Dá pra dar zoom. E segundo eles, agora não trava mais pra ninguém. Como que tá pra vocês aí? Me digam aí no chat. Deixa a zoom na minha carinha. Você que dava umas travadinhas antes. Tá travando ainda? Como que tá o esquema? Me conte-me para mim. Não era só um sonho. Não era só um sonho. O Natan falou. Agora eu rei o pavo vivo. Eu acho que o estéreo foi uma bichona quando ele tirou esse vídeo do ar. Não, o estéreo é todo bundão, né, mano? Ah, não é bundão, mano. Vai lá pedir desculpa pro YouTube. Vai lá. Pede desculpa pro YouTube. Cês têm um milhão de inscritos, mané. Eu não. A porra, a porra, a porra, a porra. É, parece. Queria ver o Driz. Nunca, nunca, nunca leitou um vídeo, Driz, na vida? Não. Mentiroso. Nunca levei um rage na minha vida. Não, também não tomei rage, não. Eu tirei com 20 dislike. E se vier da rede eu vou não tomar no cu e ainda posto o mesmo vídeo de novo. Júlio, sério, 20 dislike, cê chorou? Sim. É que foi 20 dislike muito rápido, cara. Tipo, 10 segundos e 20 dislike. Nossa, toma esse bocão. Sim. Uh, maniga. Matei o termite, matei o termite. Fiz minha parte, fiz minha parte pra esse time de merda aqui. Eu digo assim, ficava 600 likes e 20 dislike. Ah, não deu. Quase consegui voltar. Ó, não tem mais termite já. Fiz minha parte, queridos. Foda-se vocês. Foda-se, FCS, é o bichão mesmo. É endoido. Ai, nossa. Olha só o bichão. Tá gravando, Fati? Tô gravando, querido. Vai ter um Mane nessa parte? É o bichão mesmo, hein, doido. Vai, vai. Vai ter Mane, sim. Adoro Mane. E se eu falar leite, vai aparecer? Leite? Vai, tá aparecendo agora. Apareceu na mente das pessoas, que é mais legal. O legal dos Mane's é isso. Você não precisa mais colocar aí no vídeo. Você fala, errou. Aí todo mundo já imagina o Faustão, assim, tá ligado? Todo mundo vira o Faustão. Tá pegando fogo, bicho. Aí você já imagina a churrasqueira automática. Tá na escada? Não, tá ali fora, nos lockers. Pergando só o... Olha aí no bombeiro, ali. No bombeiro. No buraquinho ali, ó, postadinha. Tem um buraco na parede, seu cego. Tem um buraco na direita ali, também não buraquinhado. É o bug, é o bug que tá lá, é o bug que tá lá. Papazinho. Ah, o que tá fazendo, sério? Tá lá, tá lá indo? Agora eu já tô vendo. Ah, o estéreo deu uma baita brecha. Nossa, passar a visa, hein, Sérin, que eu vou virar o Wayne, né? Sérin Gui, ele não, mano. Ó, tava a Twitch aí, onde o Bostola tá mirando. Opa, a esquerda do Nofax, eu ouvi passos, hein? Tá na escada, tá na escada, querido. Tem o Thermite, querido. Eu dei a vitória pra vocês. Só pode vir pelo bombeiro e pela... Cara, tu mata um... Nossa, mano. No Thermite, querido, com tudo fortificado. Nofax, batata. Onde, Nofax? Onde? Ah, ali na... Não tá na portinha. Entrou já? Cagou muito, velho. Cagou muito. Matou a gente entrar. Vai, dá pra... Ah, Drizze, sério que você tá... Aí, Drizze, você não morreu, não morreu. Não morreu. Eu vi o passo aqui, mano. Aí, ele desceu da escada. Pegou aí, Drizze? Não, tá descendo a escada, tá descendo a escada. Matou esse. Tá, aqui na escada ainda. Tá, ouvi passos aí, hein, Drizze. Deixa eu ver se tem câmera pra ver. Ele vai pelo bombeiro. Ele caiu lá no meio, lá. Restam 15 segundos. Bombeiro tem, bombeiro tem. Tá no bombeiro. Só no bombeiro. Tem bombeiro, Samurai. Tem um bombeiro e tem um na escada. Atrás da... Nossa, que bocão, viado. Boa, Tire. Nossa! O cara também botou a cabeça na sua linha, né, velho? Engoliu ou não engoliu essa bolete? Foi bonito, foi bonito. Tocou, mas aqui eu bati no pau, mano. Nossa, cara, igualzinho a voz do Patife, mano. Igualzinho, fala tu. Sério mesmo? Que é igualzinho a voz do Patife, mano? Mentira. É que eu imito ele mó bem, velho. Eu sou cover do Patife. E aí, jovens? E aí, galera? Beleza! Quem tá falando é o Patife? É muito igualzinho. O moleque tá ligando lá. O moleque tá uma tremedeira agora. Não, ele realmente... Mano, se ele assistisse meus vídeos, ele saberia que eu tô com o nick de Batatife já faz um mês. Não, mas ele só via quando você fazia Mega Rafa. Galera, vamos twittar Volta GTA pro Patif Volta Mega Rampa Pro Patif, pro Drizzy E volta Forza pro Stereo Não, mas Forza não deixa Ah, deixou sim Ah, mas olha o Stereo de antigamente Que ficava lá mostrando como Empinar o carro no Forza Aquele lá morreu Ah, viu? Falando, estrelinha do caralho Lixo 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 Paparasitas Smoky Cadê o Thermite? Pra que o Thermite, querido? Tá no andar de cima, não tá? Não, tá aqui Tem muito, tem muito Tem muito cara do final de semana gratuito lá no time? Não, é só no nosso que tem um Tem cara aqui, tem cara aqui Tô sentindo Fazer a entrada mais cautelosa Ah, filha da puta Gente, gente, gente Ainda help Ainda help Não tem jeito que o cara me varou lá de baixo Ele me varou lá de baixo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Peraí que ele vai subir Samurai, resgata Se eu tivesse aí eu teria morrido, querido Azar o seu Ah, não ia não, mano Porque aí você ia me levantar Eu ia proteger você Ah, que lindo, né? Ah, filha da puta Aonde, Vodigo? Sarinha da esquerda da escada Descendo atrás da mesa Ah, esse cara sempre me mata, mano Puta, mosquei Eu fatiei, mano Não vai, time, me carregou Ó pro Weekend, ó pro Weekend Vai imitar Samuraizinho ali, imitou bem Mirou bem Olha, ele tá com a arma do Thatcher no recruta É isso, né? Ela tá do Thatcher, é isso aí ou não? É, é do Thatcher Ai, 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 Samurai Olha lá pro Weekend, olha lá pro Weekend Ai, o que ele tá fazendo? Ele tá jogando no faco essa granada Ele tá jogando de controle Agora que eu percebi Ah, não pode Samurai Não, no peço Caralho, vocês deixaram eu contra 5 mesmo? Não Ah, tá Joga assim, Samurai Pode falar pra gente Olha o Nofaxo Olha o planinho do Nofaxo Ninguém vai falar O Nofaxo, tá aí, ó Ai, ai O Nofaxo, não é o Nofaxo Não, não, eu falei Olha o planinho do Nofaxo Você é mó bobão, né, gente Não é, não é pelo site do Oplay Não tem que estar de graça, não Tem que baixar o aplicativo do Oplay E vai estar de graça lá Olha o cara saiu na frente Vai marotar em cima Boa Nofaxo, caralho E essa mira aí, Nofaxo Quando o primeiro tiro pega na boca É bonito, né, velho Planinho, planinho, planinho Vai Nofaxo, vai Nofaxo, brilha Vai, vai, vai Cuidado aí, Nofaxo, cuidado Quando você menos esperar Nofaxo, na esquerda Atrás do micro-ondas Na esquerda, na esquerda Mais esquerda, mais esquerda Mais esquerda, mais esquerda Não, não, mais esquerda E nessa porta Isso, nessa aí, ó Nessa porta, em cima Ele tá te vendo, ele tá te vendo Isso, vai assim, isso, vai assim Vai deitado, vai deitado Fica atrás do cadáver, aí Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ó Pelo menos ele tava, né Ó, correu Ó, 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 ó Ó, ó Ó, tá bem, só Olha ali, ó Ouvindo Vai Nofaxo, vai Nofaxo Come ele, come ele, Nofaxo Achei o micro-ondas Ali, Giovanna, atrás do forninho Aí, ó Aí, ó Levanta, levanta, atira Vai Nofaxo, você tem 25 segundos Come ele Nossa, é uma batata Ah, não dá pra elogiar Não, se entrega Batatão Como é que é? O que? Ô, Meteora É porque, é que nem os moleques Tava falando aqui Você tem que entrar no aplicativo Dá o play, mano Não tá de graça pra, assim Tá ligado? É, Steam, eu vi uns moleques Falando que tava de graça também Mas eu acho que depende da região Da Steam, né A tua Smurf deve ser outro país Sei lá Eu acho que o play Os caras Os caras liberam de graça Steam, eu não sei Se o Rainbow É, não Steam, eu vi um monte de gente Falando aqui Baixo na Steam Mas não, o play é certeza Quando é o campeonato O campeonato Acho que começa dia 18 Mas nossa partida É só dia 19, né, galera? Isso mesmo Isso aí mesmo, tio Boa E eu aqui já tô treinando Eu tô treinando Já tá treinando, hein? Tá todo mundo Todo dia Tô treinando, tá treinando Tá fudido aí, né? Não, não, relaxa Eu vou garantir pelo menos Um kill por partida Não é meu Um kill por partida, filho? O jogo tá de graça também Por partida Vou jogar de milt e de S Estarinha, tá de arinais Tô jogando o quê? De milt? Eu vou jogar de milt Por quê? O que a gente fez pra você? Cara, porque milt Ele não vai apagar Não, vai apagar de troia Vai apagar de troia lá no inferno Troião O que é que eu jogo do quê? De ser milt Fala aí, uma base Aí eu me especializo Eu vou jogar de milt Joga de milt Força de milt Eu sou o container biológico Eu vou só lá, coloca ele Não é ele no fax O no fax tá como? Todo bravo Todo nervoso Todo emocionado Todo nervoso Ele tá bravo comigo, Pati Porque ele não tem a possibilidade De conhecer o cara mais legal do mundo Quem que é o cara mais legal do mundo? O Lipão, mano Ah, é verdade Eu conheci o Lipão Ah, então não é por isso Que ele tá bravo não, Pati É, eu também não Porra, ó o Free Weekend Ó o Free Weekend fechando um lugar Porque não pode fechar Porra, Free Weekend Ele é foda, hein Tipo, ó Free Weekend Free Weekend não sabe o que tá acontecendo Que que tá acontecendo? E ele tá na tua frente, no fax Não tá, não Ele, no fax, ficou em choque Tá vendo? Ele levou três segundos pra ver o que que tá acontecendo Não, eu também três segundos pra abrir o tab E checar, a gente fala a besteira Ó, o Thatcher tá aqui no locker Vão termitar aqui Vão termitar? Vão Pra meter o Thatcher aí Vou arriscar, foda-se Alguém tá olhando Ah, não pode Continua aí Ah, eu não quero arriscar Nossa, que bocum Que bocum no Thatcher Precisa de ajuda, precisa de ajuda A Twitch vai na porta A Twitch tá em cima de você pra atirar Vai ser Dá um be careful aí Ó, a Twitch lá A Twitch lá Tomei pra Twitch Tá em cima, tá na grade Mano, aí tu tá dando barriga Ó, o Freeway que a gente tomou também Não dá cara em cima do locker não Não dá cara em cima do locker Tá no locker Ah, meu frame rate caiu na hora que eu ia atirar Pela puta O que que tá acontecendo com o meu frame rate? Meu Deus do céu Aconteceu alguma coisa aqui O que foi? O meu tá caindo Ah, fudeu, mano Fudeu, mano Não tem o frame rate não, velho Não, fudeu Minha tela tá toda travada Puta Puta que pariu Filha da puta O que que você tá baixando a atualização? Não, Steam Sua filha da puta Eu não mandei fazer nada Sim, já tô baixando pela Steam E foi de boa Então, então pronto Ai, voltou Puta, foi a Steam, mano Caralho, que raiva Tem algum dock nessa porra aí? Ou não, Fax? Fax, pega o cara na porta Fica aí, Fax, tá aí na porta Tô tentando, cara Tô na porta Ai, caralho Alguém me saiu Troca os caras de abrir o locker aí, hein, Fax Com o termite Pode tá dentro, velho Ai, mano O disco é feita a pinta Caralho Galera, só pra vocês entenderem Meu HD tá meio corrompido Qualquer coisa que mexe no meu HD Ele buga o meu jogo Só no locker, Fax Só no locker Não dá cara aí pro locker, não Ah, que cena ridícula Só fica aí, Fax Tem que defender só o objetivo mesmo Ah, não acredito nisso, mano Mas olha o bombeiro No favor O que o cara tá olhando O locker Chegou, botou mal ali, né, mano Opa Tão tirando aqui O cara pode entrar pra você Do lado ali, né É Ó o buraco em cima do meu Fax Nossa, que medo Sai, não, Fax Sai dentro já Nossa, minha tela bugou, velho Ah, pode ir, joga fora o SPC, é pra ti Não, não, não Eu tô vendo o Twitch através da parede O carrinho da Twitch, pelo menos Porque ele me matou, tá ligado Ele tá vermelhinho no meu radar Tá entrando no carrinho aí, ô Stead Que fita Cês tão vendo aqui Lagina a mira do desampalho Ih, vai morrer Tá vendo como o mute agora é preciso? Claro, mas tem MP5 e não tem a COG, mano O cara vai entrar com o chano aqui, mano Mas eu não uso a COG, mano Nossa, no Fax O que foi esse C4? Muito alto No Fax tá bêbado, alguém controla ele Cara daqui, ó Vai no Fax aí mesmo, hein Vai no Fax Boa Boa, no Fax Nunca critiquei no Fax Eu critiquei mesmo Ai, 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 Stead, vai quebrar 8 segundos, Stead, 8 segundos Deita, só deita Por isso que eu critico Agora, agora vamos melhor Não, mas aí, ali, ali, ali O Stead eu sempre critiquei Aí, ali, 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 ali O Stead eu sempre critiquei Ah, não retoma da Cal não, filho Ah, Stead, ó Você viu o bagulho sendo disputado A porta da tua frente tava fechada Sem mais de novo Eu não vi Não tava fechada não, mano Tava abertinho A porta não tava fechada Tava fechada, ela tava fechada Tava fechada, aquela, ó Não, você não tá fechada Não, você não tá fechada Não, você não tá fechada Ah, o cara entrou aonde? Ele virou o Sub-Zero Tô preso no bagulho por causa disso Ah, a porta lateral Sim, sim, sim Agora eu não entendi o que vocês tão falando É mal O Stead, se fizer disso aí No campeonato tá demitido, hein Não, não, não Relaxa aí Não, não precisa fazer no campeonato não É por isso que eu tô treinando, galera Faz mais duas dessas Que você tá demitido Pode ser na casualzinha, né? E, sério, é normal beijar uma mina E a mina ficar de pau duro? Por que esses caras tão perguntando De mulher pra vocês? Vocês não manjam nada Eu não sei, eu não sei também Eu sou casado, mano Não, não Você só sabe Mas quer pegar mulher Eu não sei mais o que é Eu também não, querido Eu não sei mais o que é Ficar de pau duro Fazia 24 anos Que eu nunca beijava ninguém Aí eu fui lá e peguei minha mina E casei, viado É louco É a única boca que eu conheço Exatamente Ainda bem, graças a Deus Por isso que eu preciso segurar Se perder essa aqui, querido A minha me mandou uma mensagem A minha me mandou uma mensagem Também Você esquece? O áudio Eu tô gravando, estéril Você que sabe? Você escreveu o áudio? Não, não, não A gente tá em live também F*** Então vai, estéril Mostra o áudio Mas vou botar afastado Porque ela tá gritando um pouco Tá, vai Olha só, amigos As antigas Bate de hoje Fica da puta Não vai ter mais grupo Tá ligado? Eita porra Eita porra Quer que eu continue? Eu quero, tá divertido O filho da puta de quem? Do Ralf A gente tá falando que a esposa dele Pode mandar buscar o que vocês quiserem Porque quem for que eu mandando pressa Acho que com você Tá Com o piro Ou seja lá O que eu vou Tá O que eu vou Eu adoro esses beijos A gente tá Eu não gosto de uma mãe de facebook Avisa todo mundo Que se ele continuar com isso Eu vou quebrar o celular Ele nunca mais vai ter na vida dele Ele tem mulher dentro de casa Que tem porceta, tem cu e tem peito Tá porra Ainda bem, né? Já pensou assim, não? Você tacou em piroca Pensou? Ah, muito engraçado, mano Ei, tem mulher em casa que tem piroca Não precisa dessas coisas, não Não, é porque tem uma hora que ela fala Para de mandar foto de piroca Não sei o que Malandro, se uma mulher faz isso comigo Eu peço uma desculpa tão grande para ela Sabe por quê? É porque fica mandando aquela porra Daquele negão com a piroca Tu já viu? O nego manda uma foto pequenininha E tu vai abrir para dar zoom Parece um negão com uma piroca Você já viu essa porra? É, Stereo Seus amiguinhos que mandam essas coisas aí Meus amigos Não mandam essas paradas, não Não, não, não vai mandar não, Stereo Por favor Assim, nada contra quem Quem gosta, tá? Se você está assistindo o vídeo Curte um, né? A vontade Mas eu estou de boa Não, eu quero Manda para mim, galera O Driz gosta Ah, galera, já viu aí O negão da piroca? Já viu, já, mano Impossível não ter visto Com certeza que já viu Olha, tem uma igreja do Do Kod 2, lá Olha, está correndo em cima de mim Em cima de mim, queridos Dropou em algum lugar Em cima de você, Driz? Eu estou em cima de você É, eu acho que entrou nessa sala Acho que entrou nessa sala aqui Qual sala? Ah, tem carrinho Nossa, está aberto aqui, mano Nossa, tem muito parça em cima de mim, mano É meu, agora foi meu Agora foi meu Eu estou correndo de volta Tudo aberto aqui, mano Alguém está mais regaçado do que o Driz, velho Fecha ali, fecha ali, Nufax Fecha ali, ó Aonde? Eu tenho que fechar Mano, os caras vão me apavorar Relaxa Ah, eu sabia Nufax, Nufax, olha a janela aí O cara vem me finalizar Nufax aqui, Nufax Olha, olha a janela Eu vou morrer por você, Driz Olhando, o cara está fora, mano Fecha a janela lá, Nufax Não está mais lá, não Ô, Samurai, fecha a janela aqui, ó Fecha a janela aqui, eu estou sem barricada Sem barricada Sem barricada, que mentiroso, mano Ai, daí, sai daí Vai, fecha, fecha Segura o F, é isso, querido O Driz é muito cuzão E eu que estou morrendo Precisa de ajuda, precisa de ajuda Precisa de ajuda, precisa de ajuda Eles estão chegando pela escada, não sei por onde Alguém faz um buraco ali na porta e olha a escada Ou câmera Pegou o rapel na janela ali Da janela que o Bostolinha está Ai, caí O Driz avisou, hein Peraí que eu estou carregando, peraí que eu estou carregando Fica parado Ah, tomei na cabeça Poxa, fez eu gastar um Peguei, peguei um, peguei um Não, isso eu não admito Gastar um dock para nada Por isso eu estou salvando uma vida importante aqui Tipo a do Samurai Caralho, o Pativ está com a mania de mandar a gente calar a boca, hein, mano Vocês falam muito, velho Caralho, está aqui para trocar ideia para jogar A gente estava com saudade de você, porra Está na escada, Pativ, está na escada Eu queria ficar falando aqui Mas é que você não tem jeito Em cima e embaixo Aí já é complexo demais para a minha pessoa, né, ô Norfão Ele vai ruxar, ele vai ruxar Ele vai ruxar, ele vai ruxar Ele vai ruxar, ele vai ruxar Ele é um idiota que eu estou vendo O tempo encerra em 10 segundos O Wallace vem 5 segundos restantes Acabou, acabou, acabou Nossa, que esbatatão do caralho Sério? Ah, foi tranquilo Nessa última, você honesta que eu parei de brincar e joguei, sério Eu não, eu estava jogando sua Falta aí para eu fazer um loadout novo Por favor Para eu fazer um loadout novo Mexendo